Muito bem, meus amigos do canal do Carioca aqui no YouTube. Primeiramente, eu estou aqui para agradecer o carinho de todos vocês ouvintes que me acompanham, que acompanham o meu trabalho dentro desses 22 anos dentro da Jovem Pan. Fizemos quase 15 anos de televisão, tanto na RedeTV quanto na Band. Esse programa histórico da televisão brasileira, inegável. Estou aqui pessoalmente no meu canal agradecendo a vocês. Do fundo do meu coração, foi uma despedida muito dolorida para mim. A Jovem Pan é uma casa que me acolheu muito bem. Eu cheguei em São Paulo em 1998, eu trabalhava na filiada da Jovem Pan no Rio. Quando eu fui para a Rede em 98, dois anos de casa, eu fui transferido para São Paulo para já fazer o pânico. Então, para mim, já era um privilégio muito grande. E cheguei em São Paulo com absolutamente três calças jeans, eu sempre brinco com isso. Cinco camisetas e um Playstation 1. Foi assim que eu vim para São Paulo em 1998. Tudo que eu recebi da Jovem Pan e do Pânico, tudo que eu tenho, eu devo muito a eles. Então, essa carta que está viralizando na internet foi do fundo do meu coração. E eu estou aproveitando aqui o meu canal para dar esse recadinho aos meus fãs que acompanham o meu trabalho aqui dentro do YouTube. Vida que segue, coisas novas vão acontecer, em breve vocês ficarão sabendo. E na sequência, alguns dos momentos bacanas da minha carreira dentro da Jovem Pan e dentro do Pânico na TV e Pânico na Band. Muito obrigado a todos vocês e já já estou de volta aí. Um abraço. Olá, Martin Lúcio Carioca. Quanto bom, Eduardo. Numa viagem interior, Lulu encontra seu alter ego. Olha quem chegou. O lançamento diretamente de Mato Grosso, descobrimos a receita mais original. Boa noite. Carioca Marvio Lúcio. É verdade que... Sua avó. E aí, tudo bem? Tudo bem, meu? Tudo bem com a gente? É o Pico Língua de Boi. É um picolé de língua de boi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É daqui a pouquinho. Agora que eu reparo que ele é eu. Sabor carne. Eu adoro, Lulu. Você gosta do Lulu? Eu adoro as minhas músicas. Beijo no Gordo. Uou! Buenas noches. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ixi. Hoje eu converso com os pipoqueiros. Boa noite, pipoqueiros. Nem marketing, ganso e merlando. Acho que dessa vez eu vi algo que está... Olha o esraio deles bugar. Vamos a dúvida sobre sexo com ela. Ai, 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 ai. O novo lançamento da Dumbo Lanches é o X Limão. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Que é uma japonesa linda, maravilhosa, toda esbelta, é Deus. Agora, se for uma revista com o Fernando Yang e Gise Arruda na capa, aí é o demônio. Beijo no Gosto. Eu te pego batendo soquete no banheiro. Porra, que... É cheio de mano. O japonês não fala. Muito bem, meus amigos do programa Mauritumbo. Olha o rabo de cavalo aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo isso aqui, irmão? Tá amarrado. E... Muito obrigado. E fique agora com a minha carta da Jovem Pan. E já já tô de volta aí. Pra fazer mais vídeos no canal e aí na televisão. Pra alegrar vocês aí. Você vai falar, carioqueta? Agora? Eu preciso. Ah, o carioca vai falar. Meu Deus, quem diria que esse dia iria chegar? 22 anos na mesma empresa. Metade da minha vida aqui dentro. Eu não consigo acreditar que tenho que me despedir. Não gosto disso. Me dói. Só que chega uma hora que o filho precisa ir embora. E essa hora chegou. Agradeço ao grande professor, Antônio Emílio Surita. Ao meu irmão Bola, Ceará, Japa. Que me receberam muito bem quando eu cheguei aqui. Ao Alexandre Alvoruzzi, que é o Cristóvão Neumann. Que me trouxeram até o pânico. A principal escola de humor brasileiro. Não tenho palavras pra agradecer a vocês, ouvintes. Que riram comigo. Que choraram. E se emocionaram. E até ficaram bravos nos momentos mais acalorados. Porque sempre me senti em casa. Em casa a gente erra. Acerta, é feliz. É triste. E também meio mal-humorado. Juntos marcamos pra sempre o humor brasileiro. Com o programa de TV. E eu desejo toda a sorte do mundo a essa empresa. Que eu só posso garantir que eu não vestia camisa. Eu tatuei. É pra sempre. O nosso grande homenageado. Ele, que tem como sua emoção, o patrimônio da humanidade. O patrimônio da Unesco. Boa, é isso aí. É só da Rede Pulta.